Olá, pichação é crime? Diga pra mim, qual é o artigo que diz que pichação é crime? É bem provável que se você já levou alguém por pichação, por conspurcar, sujar o monumento urbano, tenha o feito pelo crime talvez de dano, previsto no código penal. Nós sempre dizemos que o guarda municipal precisa conhecer a lei que ele zela, por isso que hoje falaremos do artigo específico que existe para a pichação. O artigo é o 65 da lei 9.605 de 98. Que lei é essa? Lei dos crimes ambientais. E no artigo 65 desta lei diz assim, Pichar ou, por qualquer outro meio, conspurcar edificação ou monumento urbano. E aí vem a previsão de uma penalidade. É importante que você saiba, Caso encontre um pichador fazendo qualquer desenho em uma parede sem autorização, você vai levá-lo até o plantão policial ou até a delegacia de polícia e a capitulação é o artigo 65 da lei 9.605, que trouxe de forma específica a pichação como crime. E aí vem a previsão de uma penalidade. E aí vem a previsão de uma penalidade. Obrigado.